Salve, salve galera do canal! Vamos conversar um pouco sobre gorilas? Um gorila adulto mede quase 2 metros de altura quando de pé e o macho pesa entre 140 e 230 quilos. Alimentam-se de frutas, folhas, brotos, raízes e insetos. Os gorilas são os parentes vivos mais próximos dos humanos, compartilhando cerca de 90% e 9% do nosso DNA. E vejam só essa notícia ocorrida em um zoológico dos Estados Unidos em 2016. Um menino de 3 anos acidentalmente caiu na área isolada para os gorilas. O menino caiu de uma altura de 4 metros. Arambe, um jovem gorila de 17 anos e 180 quilos aproximou-se e começou a brincar com o menino e a protegê-lo dos demais gorilas. A criança ficou por 10 minutos com o gorila e a equipe do zoológico considerou a situação como uma ameaça à vida do menino. Nosso herói infelizmente foi abatido e o menino foi resgatado em segurança.